Teve dinheiro já, eu falo isso toda vez, tá ligado? Quando eu era menorzão, eu era playboyzaço, tinha que vir minha festa que eu tive de 15 anos já. Ferrari e tudo. Aí eu quebrei depois dos 15. Fui pobre, fui duro, fui pobre. É, meu pai quebrou. É, quando tu tá numa situação de vida aqui, e você vai pra cá, é sempre uma merda. Quando você tem uma namorada, uma namorada e perde, sempre é pior quando você perde do que quando você não tem. Quando minha família tinha dinheiro e a gente quebrou, péssimo. As pessoas saindo de perto, de você, igual galera, tipo, não querendo saber de você, vários amigos, vários amigos não, né? Literalmente contando os dedos em uma mão só, os que ficaram e ajudaram, mas a maioria saiu de perto, tu não pode mais chegar junto, a galera não te chama pra sair. Só os seus amigão de verdade mesmo te chamam pra sair, te ajudam e racham, tá ligado? E racha a conta porque faz questão de tu ir, é, quando tu não pode, te dar carona, te busca, paga o ônibus, tanto faz. Foi difícil, só que eu tive uma grande vantagem. Principal passo pra você mudar, principal passo pra uma cura, é você saber que a doença existe e depois acreditar na cura. E o primeiro passo pra você ganhar dinheiro é saber que é possível, é a mesma coisa, você tem que saber que é possível, tá ligado? Se você não acredita que é possível, você não vai conseguir. É aquela história, se você acha que você consegue, você consegue. Se você acha que você não consegue, você não consegue, você tá certo. Nos dois casos você tá certo, tá ligado? Por eu já saber que era possível, eu falhava e continuava. Esse foi o maior diferencial. Por eu saber que é possível, quando você falha, você só não continua porque você desiste por achar que não é possível. Porque se você souber que é possível, você não vai desistir. Se tem uma parede aqui e te falam assim, olha, atrás dessa parede é 100% de certeza, tem? Tem aqui 2kg de ouro, você sabe que tem. Então você não vai desistir. Se você tem a dúvida, às vezes você, pô, mano, será que tem ou não tem? Eu vou ficar batendo nessa parede, tô batendo, 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 cavando, cavando, cavando e não acho nada. Vou parar. Mas se você tem certeza, você não vai parar. Porque você sabe que uma hora vai acontecer. Então sempre foi essa minha filosofia. Eu fazia as paradas. Mano, tudo que eu fazia dava errado. Tudo dava errado. Impressionante. Eu fazia, eu tentava uma coisa e dava errado. Tentava outra coisa e dava errado. Tentava outra coisa e dava errado. Todo mundo desacreditando, todo mundo me zoando, todo mundo seguindo outros caminhos e todo mundo evoluindo e eu não. Porque é que nem flash. Empreender ou buscar as paradas pra tu ser melhor é igual flash. Enquanto a galera tá indo pra frente, caminhada, a flash a gente tem que puxar um pouco pra trás pra depois ir pra frente com potência. Então a gente dá uma caída pra trás. A gente dá um espaço pra trás pra pegar impulso. Eu via que tudo tava dando errado. Tudo dava errado. Mas eu sabia que no final, se eu continuasse, uma hora ia dar bom. Tinha como não dar bom. Fazia sentido. Um bando de gente cheio do dinheiro, ouvir. Um bando de...